Boa noite! Estamos iniciando o último período de aulas dessa semana. Que bom, né? Ainda tem o semestre todo pela frente, mas já concluímos esse momento. E para a nossa última reflexão dessa semana, ainda falando sobre esse tema do Deus que fala das diferentes e mais inusitadas formas, queria ler com vocês um trechinho dos últimos versos do Salmo 35. E a minha língua meditará sobre a tua justiça, todo dia, o teu louvor. Essa poesia, ao longo do transcorrer dos seus versos, é uma declaração do sofrimento de uma pessoa. O eu lírico que declama o poema, era alguém que estava passando por um sofrimento muito grande. E essa é como se fosse uma oração, um pedido de auxílio divino. Mas quando ele chega no final dos seus versos, o que ele faz é uma declaração de que, pelo socorro que virá da parte de Deus, ele vai louvá-lo. Mas não apenas, junto com todas as pessoas, no templo, num cântico que une centenas e centenas. Isso também, mas ele fala e ele termina a poesia expressando a sua relação pessoal. Ele usa aqui uma expressão que, literalmente, traduzindo do texto hebraico, seria e a minha língua meditará consigo mesmo. É como se a expressão aqui denotasse alguém que fala de maneira inaudível. Ele fala para dentro de si. É alguém conversando consigo mesmo. É algo que, talvez, pareça até solidão. Mas a possibilidade de enxergar até mesmo essa aparente solidão como uma outra vivência humana. Um escritor alemão chamado Paul Tillich, no seu livro The Eternal Now, ele fala sobre a profunda e bela experiência humana da solitude. Diferente da solidão, que é a dor e o sofrimento por estar afastado das pessoas, a solitude seria a glória de estar consigo mesmo. E consigo mesmo, então, encontrar-se e, talvez, até encontrar o divino. A gente conversou sobre ouvir o Eterno falando a nós através da natureza, através das crianças ou das pessoas mais inusitadas, mas também há uma outra forma de Ele tocar o nosso coração, que é através do encontro com o nosso próprio eu. E de se perceber. E ao se perceber, perceber o divino. Eu posso estar até mesmo na minha casa ou no meu quarto, sozinho, isolado de outras pessoas, como foi no período da pandemia. Mas, ainda assim, estar ocupado com outras tantas distrações do cotidiano, da rotina, de trabalho, de estudos, de demandas de redes sociais, enfim, a vida não para e a gente não consegue ter tempo para se entender, para se perceber. O convite do louvor desse salmo, dessa poesia, é do eu lírico, de um poeta, que anuncia seu desejo de meditar de si para si. Louvar com a língua, talvez inaudível, as outras pessoas. Mas, com a certeza de que, quando fala consigo, também se encontra com aquele que é o seu Deus. Ouvir, procurar a Deus, também envolve procurar a si. Um outro escritor, tanto quanto mais antigo, Agostinho de Pona, escreveu, há tanto tempo eu lhe procurava, procurava, até perceber que o Senhor sempre esteve aqui, dentro de mim. Deus está em nós. Ouça a sua voz falando, para se conhecer e também conhecê-lo.